Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, sexta-feira é dia do podcast Na Casa do Povo. E nesta segunda temporada, a gente tem aqui a presença da vereadora Guida Calixto. Ela já contou na temporada anterior um pouquinho da sua vida pessoal, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também vamos falar como ela entrou na política, como tem sido para ela ser vereadora. A gente te espera sexta-feira, às 9 horas da manhã, no YouTube e também no Spotify, e às 9 da noite, aqui na telinha. Legenda Adriana Zanotto